Sabe por que o teu testemunho vai ser diferente? Porque você não foi escolhido pelo povo, você foi escolhido por Deus. E é isso que define você. A tua história não define daquilo que os outros falam, mas daquilo que você é. Sabe qual é a maior diferença? É que você tem uma história, tem uma bagagem, sofreu, passou por tantas coisas, mas você tá de pé. E é isso que faz você crescer cada vez mais. Cada pedrada que jogaram em você, cada coisa que fizeram contra você, mesmo assim, mesmo com dor, chorando, vontade de parar, vontade de desistir, você tá de pé. E olha o que você tá se tornando. E se prepara, porque quando pessoas são levantadas pelo povo, cai. Mas quando é levantado por Deus, ninguém destrói. Você vai fazer a diferença. E a próxima pessoa que Deus vai levantar é você. Está escrita agora, Deus acabou de me dizer, você é a próxima pessoa que Deus vai levantar. Recebe aí. A próxima pessoa que Deus vai levantar é você.